Vê se pode, tá vendo outros lá, vindo lá, atrás, meus filhos deixei meu do Braz, vê se pode, nem eu não espera mais, tô largado aqui, não sei o que eu faço mais, não sei o que eu faço mais, não sei o verdade meu, falo espera, eu tô chegando, tô chegando, mas não, vai lá, vai saindo lá, sendo feio, correto, mas aqui ó, fico eu aqui, é pra acabar, vai lá, não tem condição, vê se pode o negócio desse, falou, tá largado o negócio aqui, cadê a Viviane pra tomar conta desse negócio? Ei dona Viviane, aí ó, seus filhos largando aqui, é pra acabar, é pra acabar!